Oi gente, quem tá acompanhando o canal viu que o Itia Coisa roubou a nossa casa, quem não viu ó, eu vou deixar aqui nos cards o link, mas ele veio aqui em casa vez passada, roubou, a gente descobriu, ficou aquele clima super chato e ele foi embora, a gente ficou meio que brigados. Só que eu e a Massudinha conversamos e poxa, ele é nosso amigo né, antigamente ele era vilão, mas ele já tava bonzinho faz um tempo, então a gente resolveu dar uma chance pra ele e agora eu tô indo lá no esgoto pra tentar conversar com ele, ver o que que aconteceu, porque que ele fez aquilo, porque amigo não precisa roubar, amigo empresta, conversa, então a gente também vai conversar com ele pra dar essa chance dele se explicar, vamos lá então pessoal. Pessoal, vocês viram que a Isadorinha tá dormindo ali atrás, a Massudinha esse horário tá lá na escola, então vai ter que ser eu e a Isadora pra ir lá né, tomara que dê tudo certo, mas eu acho que eu vou conseguir encontrar o It, vou conversar com ele e vai dar tudo certo né pessoal, já escreve aí embaixo o hashtag amigos pra gente voltar a ser amigos né, pro It não fazer mais essas maldades e pra eu e a Massudinha voltar a ser amiga dele tá bom? Vamos lá então pessoal, vou dirigir aqui. Gente, acabei de chegar aqui perto do esgoto, deixei Isadorinha no carro que o ar-condicionado tá ligado e fica bom pra ela ficar dormindo e agora eu vou lá, eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês, é um esgoto que acho que a gente nunca gravou tanto de perto, que é a entrada maior do esgoto, eu acho que é ali que deve ser a casa do It, vamos ver. Olha, pra lá é a floresta que a gente sempre vai e tem um esgoto que passa aqui embaixo dessa ponta e tudo, mas aqui ó, é que eu acho que é a entrada maior do esgoto e deve ser onde o It mora, então vamos olhar ali né, que eu acho que é o lugar que é mais provável da gente encontrar ele. Ai pessoal, tomara que ele esteja ali, porque daí a gente já resolve isso né, faz as pazes e tomara que ele tenha uma boa explicação né, pro que ele fez. Olha, já tô começando a enxergar dali a entrada, vocês tão vendo? Ai, tomara que ele esteja por aqui. Olha, tão vendo que esse esgoto aqui ó, vai até lá, passa por baixo. Olha aqui gente, tamanho da entrada. Deve ser aqui né, porque ele é alto. Nossa gente, olha quanto peixinho. Vocês tão vendo? Vai ver que é por isso que o It come comida daqui de esgoto, deve ser um esgoto meio limpo hein, porque olha, tem até peixe. Gente, deve ser aqui a casa do It. Vamos ver se a gente enxerga alguma coisa né. Quero ver como que eu vou ver esse It daqui. Deixa eu ver. Vocês tão conseguindo enxergar alguma coisa? É escuro né, eu vou tentar chamar ele. It! Oi It! Olha como vai até lá gente. Será que o It come peixe? It! Vou tentar dar a volta gente. Dá pra ver muita coisa né. Ai eu tenho medo de cair aqui. Nossa gente, mas tem muito peixe mesmo. Vocês conseguem ver? Meu Deus. Acho que isso daqui não é esgoto de cocô não hein pessoal. Como é que os peixes sobrevivem? Vamos descer aqui. Ai meu Deus, vou descer rapidinho aqui. Tomara que eu não caia. Gente, olha ali. Mas e como que o It entra por aqui? Se for aqui a casa dele? Ai, eu não vou ter coragem de entrar não. Deixa eu tentar espiar. Olha ali gente. Deve ser lá dentro. Mas eu já chamei nada dele. It! Acho que eu vou tentar lá no esgoto pessoal. Que aqui ele não tá. Mas deve ser aqui que ele passa a noite. Com certeza. Vamos lá voltar pro carro então. Que a Isadora tá lá sozinha. Olha gente. Vou voltar. Cheguei aqui na floresta. Perto dos esgotos. O outro esgoto que eu fui. Olha pessoal. É ali. Isadorinha tá aqui no carro. E vamos lá. Ela tá no ar condicionado pessoal. E qualquer coisa se ela chorar eu escuto aqui na Babá Eletrônica. Então vamos com cuidado. Mas acho que por aqui não vai ter nenhum vilão né pessoal. Ultimamente só tava tendo a Bia aqui. O It. Os Zap e a Arlequina eles viajaram. Tão de férias. Acho que logo eles tão voltando por aí. Mas por enquanto também não tão por aqui. Então acho que tá tranquilo. Porque depois que a Arlequina saiu de férias. O irmão dela acho que foi atrás né. Porque eu nunca mais vi ele por aqui também. Vamos tentar acho que olhar aqui ó. Porque veio o Rio Delá até aqui. Ó gente. Mas onde será que eu vou achar o It por aqui? Ô It. It. A Arlequina está procurando o It. Vamos saber. Sabe que tá no meio desse mato aqui. Sabe que o It é meio doido né gente. Olha que parece tipo uma cabaninha ali ó. Até parece que dá pra ele se esconder ali embaixo né gente. Mas não parece que tá ali agora. Não sei nas árvores. Outro dia ele tava procurando as árvores aí. Uma vez que a gente veio conversar com ele. Vamos ver o It. It. Eu só quero conversar com você. Às vezes. Será que ele acha que eu vou trollar ele? Deixa eu virar pessoal. Gente. Será que agora que o Yamasudinha descobrimos que o It roubou a nossa casa. Ele vai achar que a gente vai trollar. Fazer alguma coisa com ele. Né. Porque pode achar que a gente quer se ela se vingar né. Mas amigo não é assim que faz as coisas né. Vou continuar procurando ele. Deixa eu virar aqui. Tá com bastante folha aqui. Correndo a água. Tá até uma espuma ali. Mas nem se nada. Alguém passar por aqui né gente. O It. Acho que eu vou tentar lá naquela enterrada do outro esgoto. Deixa eu mostrar pra vocês. Apesar que ali é mais apertadinho né. Mas se ele for dormir deitado. Agora tem balanço aqui. Vai que o It tá dormindo lá dentro. Porque ele é dorminhoco também né. Pessoal o It além de comelão ele é dorminhoco né. Ai não entendo porque que ele pegou nessas coisas. Ele geralmente tava tão bonzinho. Porque antes ele vivia lá com o Coringa. Com o Palhaço do Mal. Né. Daí ele fazia muita maldade. Mas agora. Vai ter alguma coisa se mexendo ali. Parou acho. Deixa eu ir devagarinho. Vocês viram que tem alguma coisa se mexendo ali pessoal. Será que não? A gente tenta chegar aqui perto. Ui. Tá vindo uns bichinhos aqui pessoal. Oi It. Oi It. Já tá dormindo ali né. Oi It. Oi It. Oi It. Nada dele. Aqui deve ter peixinho. Tá cheio de bichinho. Tem umas coisinhas. Mas eu não sei gente. E agora? Será que o It saiu não tá aqui? Aqui também não tem nada da Bia né. Mas eu acho que a Bia não mora no esgoto né pessoal. Porque ela parece tão limpinha. Bom. Eu procurei ele aqui. Procurei ele lá no outro esgoto. Não sei se tem outros esgotos aqui no condomínio. Mas os que eu conheço. Que eu já vi o It eram esses né pessoal. Então acho que se eu não encontrei. Eu vou pra casa. Sei lá. A gente tenta fazer alguma coisa pra atrair ele. Fazer um desenho. Um bolo. Alguma coisa. Ou até fazer um presente. E deixar aqui o presente né. Não sei. Escreva no comentário as dicas. E agora eu vou voltando lá pro carro né pessoal. Vamos voltar então né pessoal. Meu Deus eu acho que é um palhaço do mal. Meu Deus eu acho que é um palhaço do mal. Ai meu Deus. Essa dora tá lá no carro. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Deixa eu ver. Ai meu Deus. Essa dora. Ai filha. Ai meu Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto